Um projeto sofisticado no ponto mais nobre da cidade, Dameb Omni. Apartamentos de quatro dormitórios, naquela que será a maior torre de Mogi. Um amplo lazer com mais de 20 espaços dedicados ao conforto e descontração, além da vista estonteante do Skyview. Visite o stand de vendas e conheça a grandeza e sofisticação do Dameb Omni. Um apartamento exclusivo em todos os sentidos. Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro e tenho uma ótima notícia para vocês. O da Chica voltou aqui para o Mercadão Municipal de Mogi das Cruzes, servindo como sempre aquele cardápio maravilhoso e com uma inovação. Agora nós temos as massas, todas sem conservante para você levar para a sua casa. Venha conferir os nossos pratos, tenho certeza que você vai adorar. Nós estamos aqui na Coronel Souza Franco, número 440, no Mercadão Municipal de Mogi das Cruzes, no piso superior. Vem para cá conferir, vem! Sabe essas músicas que você ouve? As roupas que você usa? E até os livros que você lê? Tudo isso diz muito sobre você. E a universidade que você faz também diz muito sobre o seu futuro. Mas a UMC diz algo que você ainda não sabe. Até onde você pode chegar. Faça a sua própria história. Faça a UMC. Olá, meu nome é Alan Wolf, sou da Wolf Promotion. Nós estamos aqui no Hotel Ibis, em Mogi das Cruzes, realizando o coquetel de lançamento da segunda edição do Guia W Eventos, AutoTietê. É um guia de produtos e serviços para eventos. O que você precisar, você vai encontrar. Se você quiser acessar o site www.guiaweventos.com.br E eu convidei aqui nossos parceiros para que eles falassem um pouquinho do seu trabalho, do seu serviço, com um especial bufê, um especial coquetel aqui servido pelo Bifê Nomura. Agradeço. Agradeço a todos os nossos parceiros e convido vocês a participarem um pouquinho da festa. Olá, pessoal. Nós somos a Rafa Decorações. Estamos em parceira com a Wolf Promotion. Nós trabalhamos com cortinas, persianas, papel de parede. Estamos inaugurando a nossa nova loja na Itaipu Shopping Construção. Convido você para estar prestigiando o nosso trabalho. Conto com a sua presença. Meu nome é Janine, sou da Live Fotocabine. Estou participando aqui do evento de lançamento do Guia W Eventos, parceria com a Wolf Promotion. A minha empresa é uma cabine e totens de fotos instantâneas para festas, feiras, eventos corporativos. Quem quiser conhecer o nosso trabalho pode visitar o nosso site. Eu sou do Vale do Sonho, hotel e eventos em Guararema. Estou como parceiro aqui do Guia W Eventos. O Vale do Sonho é um hotel campestre, especializado em eventos corporativos e lazer. Toda a estrutura para a família e a sua empresa. Espero recebê-los em breve. Um abraço. O Bifê Nomura está já no mercado há 17 anos. E graças a Deus temos muitos clientes. E atuamos não só em Mogi das Cruzes, mas também nas regiões próximas. Nosso cardápio é variado. E gostaria de convidar a todos a conhecer o Bifê Nomura. Estou aqui hoje neste evento aqui. E eu como proprietário da Valente Play Entretenimentos, voltado à locação de brinquedos eletrônicos, fliperama. Fizemos bastante contato aqui. Novas parcerias. Tá bom? Agradeço aqui o pessoal, a TV Full Head. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer estar falando para a TV Full Head. E em segundo, dar os parabéns para o Alan pelo lançamento desse guia fantástico, que vai contribuir demais aqui para a nossa cidade. E o Alan Wolf está de parabéns pelo lançamento desse guia. Hoje é dia de festa, mas não tem balada. Mesmo assim, o meu amigo DJ Cadu está aqui com a gente. Fez um trabalho bacana aqui no lançamento do Guia W Eventos, segunda edição. E eu queria que você falasse um pouquinho do que você achou da festa, do evento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente aqui ao meu amigo Alan. Hoje, festa de lançamento do Guia W Eventos, aqui do Alto Tietê. Querido, festa sucesso, tudo perfeito. Já queria te parabenizar pelo seu belo trabalho. Obrigado, Cadu. Quero que vocês aproveitem mais um momento aí na festa. Obrigado. Eu sou Paulo César, estou aqui no evento aqui no Ibs. Falar um pouquinho do Armazém Churascaria, que está sobre nova direção. Tem um salão VIP para eventos, nobres, carnes. Convidando o Mugiano para vir conhecer o Armazém Churascaria. Olá, meu nome é Miller. Sou o gerente aqui do Hotel Ibs. Estamos aqui neste evento prestigiando. Temos uma grande parceria com o Wolf Eventos. Gostaria de convidar a todos a conhecer o Hotel Ibs. A tomarem um café da manhã, a conhecer nossa área de eventos. Estamos na cidade desde abril deste ano, então o Hotel Novo na Cidade. Oi, eu sou a Andressa Wolf. Eu estou aqui no evento da W Promotion. Eu estou com parceria de decoração de festas. Vim aqui oferecer meus serviços, encontrar os parceiros. E adorei participar deste evento. Está sendo muito bem realizado com todos os parceiros. O buffet aqui no Ibs. Muito gostoso mesmo. E olha, quem quiser conhecer meu trabalho, eu estou com a Andressa W Festas. É isso aí. Vocês entram em contato, tá bom? Obrigada. Oi, Alan. Parabéns por este evento. Gostei muito de estar aqui, de ser a sua parceira, Rafaela Camacho, Fantasias e Noivas. Só tenho que agradecer e te desejar para você sucesso. Boa noite. Eu sou a Nil Soares, da Mulher Concept Moda Gestante. Eu queria parabenizar o Alan por este evento, pelo lançamento oficial da W Eventos. E que nessa nova caminhada, muito sucesso, tudo de bom, boa sorte. Agradecer por estar aqui, por ter sido convidada, junto com todos os empresários do Alto Tietê. Sou o Sérgio, vim participar do evento junto com a Wolf Promotion. Sou do buffet Denobili. Onde a gente veio fazer uma parceria para divulgar nosso trabalho. Hoje a gente conta com um buffet com dois espaços. Onde a gente tem, além do serviço em si de buffet, a gente tem toda a gama de serviços para atender a parte de eventos aqui na região de Mojim. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam desse evento, que para mim foi uma realização. Muito obrigado à TV Full Head por ter feito essa cobertura digna de um grande evento. Muito obrigado a todos os parceiros e patrocinadores e amigos que aqui estiveram. E espero vocês no próximo evento, no guiaweventos.com.br. O Wolf Promotion está à disposição. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.